Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero é te amar. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do Salvador, Jesus é o seu filho e eu sombrem sou. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero é te amar. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do Salvador, Jesus é o seu filho e eu sombrem sou. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero é te amar. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do céu, mãe do Salvador, Jesus é o seu filho e eu sombrem sou. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero é te amar. Azul é o teu manto e branco é o teu véu, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Mãezinha eu quero te ver lá no céu. Pronto minha gente, tá bom? Ou vocês querem mais? Quem gostou, bate palma. Quem gostou? É, bate palma aí nos comentários. É, bate palma e palma. Tem, pra carne, o corpo, a carne, o espírito e a alma. É a reza, viu? Não deixar de chamar por Deus quando estiver na precisão. Tem que chamar é todo tempo, viu? Que quando estiver na precisão, tem vezes que nem cabe essa pessoa pedir e Deus já viu. Tá ouvindo? E aí sim. Tchau. 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 Tchau.